Esse é o Berg no Teatro e eu sou a Edilane e eu sou a Lidia e nós vamos falar sobre a peça Canção Indigesta. Gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e curte o vídeo. Essa peça é realizada pelo Gênio Teatral, que é uma companhia de teatro resistência de São Paulo em referência que existe há mais de 40 anos. Assim que a gente chega, a gente é recepcionada pelo Moreira, que é o diretor da companhia e o diretor da peça também que a gente foi assistir. Ele é um senhor maravilhosamente fofo, uma pessoa muito alto astral, que cumprimenta todo mundo, um por um dos que vão chegando e vai dando ali suas instruções. Por si só, o Moreira já é um espetáculo apático. Normalmente a gente vai ao teatro e já sabe que não pode comer nem beber dentro do teatro. E nessa peça já é totalmente diferente, você já chega e tem uma mesa posta que você pode comer à vontade. E essa mesa posta não é assim com as coisinhas bestas não, viu gente? É coisa bem gostosinha, uns pãezinhos, uns molhinhos gostosos pra você comer. Pra quem bebe tem cerveja, pra quem não bebe tem suco, tem água, tudo ali fresquinho, da melhor qualidade. Que nos é oferecido pra que a gente possa se servir e assistir a peça degustando bem. Não precisa parar de comer não, você tem que comer assistindo e comendo e pronto. Inclusive é na orientação, pega, faça seu pratinho e vá para o seu lugar. E tem uma bancadinha assim minha gente, você pode colocar suas comidinhas todas ali e ficar assistindo e comendo. Ai meu Deus, peguem essa ideia galera. Todo mundo por favor. Inclusive um amigo nosso falou assim, vocês só vão me convidar pra peça assim agora. Por favor, aumentou o nível. Formação de público, como formar público, leva uma comida. Porque já é dois passeios em um, você ia sair depois do teatro pra comer, não precisa querida, porque você tá comendo ali, já tá alimentado. Tanto que isso também fez a gente criar um xodó pelo Moreira, porque quando a gente chegou lá, a gente ficou conversando, a gente chegou uma hora de antecedência. Não é sempre que é necessário chegar tão cedo, né, pra garantir o ingresso, como é gratuito. Mas a gente chegou cedo e a gente ficou conversando com Moreira. Então se você quiser chegar cedo e conversar com Moreira também, fica a dica. E aí a gente falou assim, eu perguntei pra neném, vamos sair pra comer? Aí ele, olha, se vocês quiserem aguentar um pouquinho, na peça tem coisinhas pra comer. Aí a gente, então tá bom querida, a gente chega aqui, a gente vai comer mesmo, economizar um dinheirinho. Porque também, sim, os comes e bebes faz parte de toda a encenação, então também é gratuito. Conforme a gente vai comendo, fazendo nossos pratinhos e tal, os atores vão nos recepcionando. Então ali, corta a parede, minha gente, é uma coisa que não existe. Então os atores vão nos recepcionando, vão nos convidando, tal, tal. E de repente eles falam assim, todo mundo serviu? Vamos sentar? Vamos começar? Vamos começar! Tem um terceiro sinal que é magnífico, que vocês vão ver quando vocês forem assistir. A partir dali começa a peça. E dali a gente é recebido por uma parte musical que é magnificamente bem produzida. As vozes, a divisão de vozes, os instrumentos, a melodia e a letra, tudo foi muito bem construído e já nos coloca em outro clima. A gente estava naquela balbúrdia de come, de conversa, de dar risada, de um com o outro espectador, tipo, nossa, você viu que maravilha, você gostou disso, você gostou daquilo. Então a gente já vai sendo acolhido num outro clima. Apesar do pratinho continuar lido e você continuar briscando, você já sabe que você já está indo para um outro mundo, ali num outro patamar, num outro envolvimento com a peça. E essa música, não só essa, como o restante da sonoplastia e trilha sonora da peça, então é feita ao vivo, com os atores mesmos cantando e tem um suporte de uma banda também. E depois disso, um dos personagens entra em cena e lê uma carta do Xuxu. Xuxu, o legume mesmo. Isso. A carta fala como o Pepino foi massacrado, humilhado, deixado de lado e com muita luta conseguiu conquistar o seu espaço tendo valor no mercado. Eu fiquei questionando quem são esses Pepinos? São só os negros? Pode ser os gays, as mulheres, todas as minorias ali envolvidas são esses Pepinos citados ali. E é interessante nessa carta que o Xuxu, ele quer ajudar o Pepino, mas ele se coloca numa posição tipo assim, eu não estou no local de fala do Pepino para ajudar, mas eu quero ajudar, e como é que eu faço? E muitas vezes a gente, principalmente com relação ao feminismo, que tem o feminismo negro, a gente não pode se colocar no local de fala da população negra, das mulheres negras, porque a gente não sabe o que elas vivenciam, porque ainda assim existe uma diferença. Mas a gente quer ajudar, a gente quer fazer parte, poxa vida! E a gente não sabe o que fazer, e o Xuxu questiona isso. Tipo, como é que eu ajudo, o que eu faço para continuar ajudando? Porque eles têm direito de querer ter a própria voz. E eu sim, como é que eu faço para ajudar? Eles têm direito de ter a própria voz, mas eu quero ajudar também, meu! Como é que eu faço? Me ajudo! Depois dessa carta, entra um personagem que é o Zé Ninguém. E o Zé Ninguém, ele fala que quer falar sobre si, então ele quer falar sobre o eu, o eu dele. E o eu dele nem é um eu de verdade, porque ele é um personagem! Ele mesmo fala isso, então tem essa metalinguagem ali, que rola durante o espetáculo também. E esse Zé Ninguém, ele sai questionando a mídia, a manipulação, questionando o nosso capitalismo, questionando o fato de trabalharmos muito, de termos pouco tempo para a gente e por aí, vai! Em contraponto ao Zé Ninguém, aparece o espírito de porco, que ele está ali justamente, que é uma cabeça que fica pairando no ar, que em vez dele perder a cabeça, ele perde o resto do corpo, fica só com a cabeça. E ele fica sempre contra-argumentando o Zé Ninguém. Então quando o Zé Ninguém fala uma coisa, ele argumenta a outra, e nos dá diferentes pontos de vista a respeito do mesmo assunto. Posteriormente aparece uma intelectual, falando sobre a situação econômica, a situação política do país. Então ela começa a explicar sobre o imperialismo, sobre a ditadura. Mediante a isso, tem um operário em frente à intelectual, trabalhando. Então ele está lá tentando subir uma escada, fazendo barulho, a escada de metal, então faz muito barulho. E a gente não consegue mais ouvir a intelectual falando. A gente fica prestando atenção, mesmo eu tentando fazer um esforço de ouvir o que ela está falando, a gente não consegue mais, porque ele realmente nos distrai. Fica uma cena cômica, mas é o retrato exato do que acontece na nossa sociedade. Como um operário, como uma pessoa que tem que passar por todo o perrengue do dia a dia, vai ter esse conhecimento que o intelectual tem ali. Ele não tem tempo para parar, para ouvir. Ele tem que simplesmente sobreviver. E na peça fala sobre o quanto nós estamos trabalhando mais, tendo menos tempo para o lazer, tendo menos tempo para o ócio. E o ócio é importante para a criação. Quanto menos ócio, menos formas criativas nós temos de viver. E com isso a gente percebe que o tempo é um privilégio. Antigamente a gente dizia, ah, é um privilégio ter dinheiro, ter não sei o que. Muitas pessoas têm dinheiro, têm tudo, mas não tem tempo, não tem tempo para usufruir isso. Não tem tempo para você ter os prazeres da vida. E não só isso, na peça foi demonstrado muito, principalmente essa questão que nós estamos vivendo atualmente, sobre o microempreendedorismo de pessoas que trabalham em aplicativos, seja de carro, seja de entrega, seja a pessoa faz seu próprio tempo. E faz mesmo seu próprio tempo? Você tem mesmo dinheiro? Porque aqui a Neném colocou pessoas que têm dinheiro e não têm tempo. Mas essas pessoas que não têm tempo e não têm dinheiro, porque o tempo todo está buscando o meio de subsistência, de sobrevivência, e acaba que de tanto buscar trabalhar, 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 porque é o que pode, é o que consegue, é onde tem um dinheiro, ela não consegue ter tempo nem para a família, nem para pensar, nem para comer direito, porque o tempo todo, o tempo dela é muito precioso, assim como de todo mundo. Mas o tempo dela custa, infelizmente, é pago em centavos. E para ela sobreviver até o final do mês, ela tem que trabalhar muito mais do que as outras pessoas que, por exemplo, têm a CLT, que ainda nos resguarda de muita coisa, de muito abuso do patronal. E aí a gente vai para uma cena que foi muito bem pensada e ficou sensacional, que é a cena que o Arauto, né, vem e declara... O Arauto também é um microempreendedor, ele está fazendo um freelance ali. E ele nos lê uma declaração de um rei, que fala que vai esquartejar pessoas que forem subversivas, em outras palavras. E nisso vem o carrasco, de boa, assim, tipo, quem é esse daqui? Vamos lá? Tchau! E começa a decepar e esquartejar todas as pessoas que ele vê pela frente. E como eu falei, isso é feito de uma forma muito inteligente, porque tem uns bonecos de pano, jogado assim, de tamanhos até razoáveis, jogado ali no palco, ele começa a tirar a cabeça, a tirar a perna, e esses bonecos, eles estão com os membros grudados, com velcro. Então, o simbolismo ficou muito interessante e de uma forma muito inteligente. Mas eu, sinceramente, eu senti ele arrancando o braço, tipo, ele arrancava o braço e eu, ai, tô doendo! Ó o proletário! Isso se chama consciência de classe, gente! É uma peça muito completa, até mesmo com projeção. A projeção, ela complementa o que tá sendo dito. Então, tem uma parte que fala sobre o como que o capitalismo surgiu com a intenção de fazer com que você não só precisasse de algo, mas que você desejasse, você precisa desejar as coisas pra conquistar. Às vezes você não precisa, mas compra porque está desejando. E eles colocam isso num documentário real de como foi pensado pra que o capitalismo não acabasse. Então, ele faz uma mescla da música ao vivo, da projeção, da interpretação do teatro, que nós já estamos acostumados, da comida, tem tudo junto ali pra aproximar a gente da realidade do que é passado. E também teve uma cena que chamou bastante atenção, que é quando a gente fica, assim, numa escuridãozinha ali rolando, e os atores com uma lanterna vêm nos falar a respeito, principalmente, do que acontece aqui na Lava Jato do nosso país. E eles nos demonstram com dados concretos o quanto que a Lava Jato nos prejudicou financeiramente, o crime que a Lava Jato investiga nos prejudicou financeiramente, e o quanto que a gente perde diariamente com uma dívida que a gente tem com os banqueiros, que é uma dívida trilionária, não é bilionária, como acontece com o que foi roubado da Lava Jato. E por que ninguém vai atrás disso? E ele vai nos contando, dado por dado, e você fica, tipo, eu tô chocada, meu Deus, a manipulação não tem fim nesse país. Cristo! Foi muito interessante porque foi explícito e teve dados, então você pode rebater, você pode ir lá e rebater porque são dados, então você fala assim, não, mas não acredito nisso, não, mas tá aqui, aqui, aqui. Existe uma pesquisa real sobre isso, não é uma especulação, não tô jogando pra um lado ou pro outro, é só fato. E o negócio dos atores virem com uma lanterna sobre si, é como se eles esclarecessem realmente uma possibilidade pra gente, é alguma coisa que tá obscuro e que a gente não enxerga. Então eles vêm com uma lanterna pra jogar luz sobre aquele assunto. E falar sobre esse assunto parece ser um assunto pesado, um assunto denso, e é, só que eles conseguiram pôr humor de uma forma muito inteligente que faz a peça ser reflexiva e divertida. E fazendo uma conexão com aquilo que a gente falou a respeito de trabalho e de tempo, o Zé Ninguém, conversando com o Espírito de Porco, eles chegam à conclusão de que o trabalho também é morte, porque o trabalho nos rouba tempo de vida. E conversando com o meu irmão, do Albergue Nerd, inclusive, o Edivando, ele sempre me falou a respeito disso. O meu irmão é uma pessoa, acho que uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E ele é muito de pensar, de projetar e de tentar entender o que acontece. E ele sempre me falou assim, Aide, eu acho errado a gente trabalhar cinco dias e folgar dois. Eu ficava, Aide, como assim? Todo mundo tem que trabalhar cinco dias e folgar dois, senão a coisa não funciona. Ele falava, funciona sim. Ou o tanto do desempregado que a gente tem, ou o tanto que a gente trabalha mesmo. Quanto tempo a gente tem pra se divertir? Fora que lazer também movimenta economia. E você faz a roda girar. E aí fala, claro, é mesmo. E fez um link muito interessante com essa peça. Porque justamente o que ele sempre falou, colocado pra uma outra pessoa. E deu uma concatenação muito interessante. Mas quem quer, né? Que governo que quer que você pense? Porque o lazer, cultura, você ter o descanso, faz com que você pense. E deixa de ser uma máquina. Porque a gente parece que estamos vivendo naquele filminho do Chapin, que tá apertando o parafuso, apertando o parafuso. E não pensa, só reage. Enfim, essa peça é muito completa. E complexa também. Mas não de você entender. Eu tô querendo dizer com a quantidade de assuntos que ela aborda. Então não foi só isso que a gente assistiu. Teve muito mais assunto. Ela é muito mais informativa. Divertida mesmo. É um entretenimento que você nem vê o tempo passar. Fora isso tem um intervalo estratégico no meio pra gente se reabastecer. Nham, 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 nham. E continuar assistindo. Então vá assistir. Tenha suas percepções. Consiga extrair coisas que talvez a gente não tenha falado aqui ainda. Que sim, teve coisas que a gente não falou aqui. Como inteligência artificial. Como a perda da esperança. E por aí vai. Tem um monte de coisa que vale a pena ser assistido e não só comentado pela gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba albergue72. E como a gente sempre fala por aqui. Vão ao teatro! Tchau! 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 Tchau!